Alguém Eu nada entendi Da dura poesia concreta De tuas esquinas Da deselegância discreta De tuas meninas Ainda não havia para mim Itali A tua mais completa Tradução Alguma coisa Acontece no meu Coração E só quando cruzo A piranga E a avenida São João Quando eu te encarei Frente a frente Não vi O meu rosto Chamei de mau gosto O que vi De mau gosto Mau gosto É que Narciso O que não é espelho O que não é espelho E fosse um difícil O que não é espelho O que não é espelho O que não é espelho E quem vem de outro sonho Feliz de cidade Aprende o que não é espelho Aprende a depressa A chamar-te de realidade Porque é o que não é espelho Do avesso Do avesso Do avesso Do avesso Do avesso Do avesso Do povo oprimido Nas filas Nas vilas Favelas Da força Da grana Que ergue E destrói Coisas Delas Da feia Fumaça Que sobe Apagando as estrelas Eu vejo Surgidas Poetas Campos Espaços Duas oficinas De florestas Teus Deuses Da chuva Panaméricas De Áfricas Utópicas Do mundo Samba Mais possível Novo Quilombo De zumbi E os novos baianos Te podem Curtir Num amor E os novos baianos Passeiam Na tua Garoa